Imagine a seguinte situação, você está deitado, mas não consegue dormir, você se sente sujo, trabalhos do dia anterior, você se levanta e caminha até seu banheiro, mas você abre a porta e isso acontece. Esse é The Boy and The Bath, um pequeno filme criado pelo Doutor Nowhere, que se você não sabe, é o mesmo criador do The Boiled One e alguns outros ARGs que são bem populares hoje em dia. E bom, eu não considero esse como um ARG, mas sim um filme curto mesmo de terror, com alguns elementos similares, que bom, a sua história é bem interessante e bem triste também. Então sem mais enrolação, nós vamos estar explorando do começo até o fim e desvendando os segredos e o verdadeiro significado por trás do curta. Então, sem mais delongas, vamos ver The Boy and The Bath. Então, sem mais delongas, vamos ver The Boy and The Bath. Why did you leave me here? I never existed to you. I never existed to you. E bom, vamos destrinchar o vídeo parte a parte para entender melhor o que se passa aqui. O vídeo começa com alguém, possivelmente um adulto, despertando no meio da noite, sendo que está se sentindo sujo do dia de ontem. Então, eles pensam que tomar um banho resolveria. Ele levanta, olha para um berço vazio e sai do quarto. E logo, eles falam para si mesmos. Mas não foi minha culpa. Logo, ele entra no banheiro e nós vemos essa figura gigantesca e bem perturbadora. E no fundo, uma banheira suja e um chuveiro ligado. A criatura olha para o nosso personagem e diz, Por que me deixaste aqui? Eu nunca existi para você. O personagem, então, rapidamente fecha a porta e corre de volta para a cama e tenta fechar os olhos. Porém, um barulho chama a atenção dele e quando abre o olho novamente, é possível ver aquela criatura sentada no berço que antes estava vazio. E ele fala novamente, Eu sei que você me ouviu. Foi tudo culpa sua. E bom, obviamente, esse vídeo tem muito o tema de culpa e perda dele. Nós podemos ver esse adulto que acorda e em seu próprio quarto ainda existe um berço vazio, que ele se recusou a jogar fora ou simplesmente não conseguiu. E esse berço pertencia a um filho que, em um dia, foi tomar um banho na banheira. E por negligência ou descuido do nosso protagonista, a criança acabou se afogando. Isso explica o nome do vídeo, o garoto e a banheira. E também explica por que a banheira traz a visão dessa criatura no banheiro. O protagonista provavelmente está se sentindo extremamente culpado, tentando reafirmar que não foi culpa dele. Mas isso é questionável, já que o garoto diz frases como Por que você me deixou aqui? Implicando que foi uma decisão intencional de deixar o garoto se banhar sozinho. Principalmente quando essa frase é seguida de Eu nunca existi para você. Possivelmente implicando que o protagonista não gostava ou não ligava ou até mesmo odiava essa criança. E talvez por um pensamento intrusivo ou uma falta de ação, tenha deixado que o incidente acontecesse e não interferiu. Ainda mais quando ele aparece novamente no berço e diz Eu sei que você me ouviu. Foi tudo culpa sua. A criatura fala de um jeito que uma criança faria como se estivesse aborrecida com alguém. E isso implica pesadamente que o pai realmente sabia que o filho estava se afogando E até mesmo pôde ouvir ele pedindo por socorro, mas se recusou a tentar resgatá-lo. E por isso foi tudo sua culpa. E então, no final do vídeo, o protagonista volta para o sono. Tornando o que pode ser considerado um loop na história. E bom, o que eu acho interessante nesse vídeo é que ele é um tipo de terror meio diferenciado. Ele não é de assustar, mas sim de te deixar triste. E fazer realmente se sentir culpado. Se sentir tocado. Essa criatura não aparece para matar ou machucar o protagonista. Mas sim para fazê-lo lembrar do seu crime. De ter negligenciado e deixado para morrer na banheira. Ele simplesmente fala em uma voz calma, enfatizando o que aconteceu. E, pelo visto, esse vai ser algo que vai se repetir dia após dia após dia. Em vida do protagonista, em um inferno. E bom, falando da criatura em si. Eu acho o design dela muito interessante. E, pelo que eu pesquisei, os dois nomes que esse ser tem é culpa e ou garoto. Esse ser é longo, esguio e, principalmente, o seu pescoço. Sua boca. Seu pescoço se deteriorando quase como se tivesse partido. Na minha interpretação, é como se suas cordas vocais tivessem quase se rasgado de tanto gritar ou de chamar por ajuda enquanto ele estivesse debaixo d'água. Além da sua cabeça, que, bom, não parece estar completa. Ou se não tivesse se desenvolvido totalmente. Só fez um efeito de morrer muito jovem. Enfim. E, bom, eu gostaria de terminar esse vídeo com alguns adendos, principalmente algumas pesquisas que indicam que afogamentos são a segunda causa de morte mais comum para crianças abaixo dos 14 anos. E a terceira maior taxa de mortalidade em crianças de 0 a 4 anos de idade. Uma pesquisa antiga dos Estados Unidos mostra que, anualmente, existem 110 mil incidentes relacionados a banheiras e chuveiros. E 75% de todos esses incidentes, que resultam em morte, ocorrem entre crianças abaixo de 5 anos. Com 90% das vezes ocorrendo quando essas crianças não estão sendo supervisionadas por adultos. E isso não só para afogamentos, como também quedas, escorregões e até mesmo queimaduras de chuveiros elétricos. E, bom, com isso eu gostaria de encerrar o vídeo. Esse é o primeiro ARG que eu estou trazendo para o canal. Eu achei ele bem interessante. E eu gostei bastante. Então, se vocês também gostaram, deixe o seu gostei, compartilhe e comenta para você ver outros vídeos desse tipo aqui no canal. Normalmente, meu conteúdo é apenas de jogos, mas que tal dar uma expandida? No mais, é isso. Muito obrigado se você acompanhou até aqui e nos vemos no próximo vídeo. E falou!